Vamos conhecer agora uma família de músicos do Paraná que fizeram uma música sobre esperança. Vai passar! Esse é o sentimento de todos sobre a pandemia. Vai passar, gente. A gente espera que isso aconteça logo, né? Vamos ver aqui então a reportagem. Você deve acreditar... Ah, a música! Nossa gente voltará a se encontrar Com amor e união Vamos superar esta comoção Tô aqui com a minha caixinha de fósforo moderna, ó. Tudo isso vai passar, ô! Tudo isso vai passar. Bom, nós chegamos aqui e eu espero poder encontrar pra conversar o compositor da música, o filho dele que ajudou, o seu Valdemar e o Vino. Deixa eu ver se alguém me recebe aqui pra gente bater papo. De onde busca inspiração? É um momento tão difícil que a gente tá vivendo. Será que tudo isso vai passar mesmo? Tá lá, ó! Esse é o autor, venha pra cá! Opa! Ô, seu Valdemar, como é que o senhor tá? Tudo jóia e vocês aí? Podemos entrar pra bater papo ou não? Por favor! Então vamos nessa! Ó, eu tô com a minha caixinha de fósforo moderna aqui, ó! Tudo isso vai passar! Adorei! Eu quero saber tudo, como é que o senhor buscou inspiração, onde é que entra o filho na história. Vamos conversar? Por favor! Então vamos nessa! Vamos lá! Obrigado! Obrigado! E aí virou roda de samba e conversa. Seu Valdemar é experiente. Já lançou a TCD, quando compôs, pensava nos amigos que pegaram a doença. Devido a várias situações de amigos, né, que contraíram a doença, graças a Deus eles estão recuperados. E os cuidados também que a gente deve ter, né, duravante, em função de todo esse mal que tá acarretando a humanidade, né? Quanto tempo o senhor levou pra fazer essa letra, né, sem maior fonte? Foi coisa assim de meia hora, 40 minutos. Eu estava na frente da televisão, comecei a escutar as reportagens e tudo, e você vê todo esse momento difícil que as pessoas estão passando. Então eu disse, pô, eu vou começar a escrever alguma coisa pra confortar, trazer um pouco de otimismo pras pessoas. Essa casa é cheia de artistas. Dois dos três filhos foram para a música. Claro que no encontro de domingo, tudo saiu naturalmente. Letra e melodia.